Em nome da paz se disparam milhares de vezes armas de fogo aqui dentro da favela. A guerra fica para dentro das favelas, porque a droga está em todo lugar. Então não é guerra às drogas, é guerra ao pobre. Nós seguimos perdendo todos os dias. Os que estão aliados com o governo não perdem nada. Eles, com tal de estar fomentando a guerra, eles ganam. Há uma nova fase dentro do capitalismo que vive na América Latina. A violência é também já um grande negócio. O grande negócio na América Latina é a reprodução da violência.